Algúrios de Inocência A cada uivo de lobo e de leão Uma alma humana encontra a redenção O gamo selvagem acalma A errar por aí a nossa alma Se gera discórdia o judiado, cordeiro Perdoa a faca do açougueiro A verdade com mau intuito Supera a mentira de muito É justo que assim deva ser O homem a dor e o prazer Depois que isso aprendemos a fundo Seguros podemos sair pelo mundo O inquiridor que astuto se posta Jamais saberá a resposta O grito do grilo ou uma charada A dúvida dão resposta adequada Quem duvida daquilo que vê Jamais crerá, sem como e porquê Se duvidassem, sol e lua Apagariam a luz sua Soltar tua ira pode ser um bem Mas bem nenhum quando a ira te retém Toda noite e toda manhã Alguém para a miséria está a nascer Em toda tarde e toda manhã linda Uns nascem para o doce e gozo ainda Uns nascem para o doce e gozo ainda Outros nascem para uma noite infinda Passamos na mentira a acreditar Quando não vemos através do olhar Que uma noite nos traz e outra deduz Quando a alma dorme mergulhada em luz Deus aparece e Deus é luz Amada para almas que na noite tem morada Mas com a forma humana se anuncia Para aqueles que vivem nas regiões do dia Alguros de inocência William Blake William Blake foi poeta, tipógrafo e pintor Nasceu em 28 de novembro de 1757 em Londres Falecendo em 12 de agosto de 1827 Na mesma cidade Ele viveu nos períodos neoclássico e romântico Tendo no melhor dos dois O apuro e a entrega na pintura e poesia A série The Frankenstein Chronicles Com o ator Sean Ben Faz uma ligação entre o monstro de William Blake E a criatura de Mary Shelley Inclusive, em um dos capítulos A personagem de Mary Shelley reúne amigos Para apreciar as obras de Blake Há de se considerar a época Revolução Francesa Napoleão Bonaparte Conflitos entre estamentos sociais na Inglaterra E outros eventos Personagens para compreender a pintura E literatura de Blake Na estética romântica literária Trouxem suas características Tanto a visão cristã Quanto a sua antítese Expressas neste exemplo Good is the perceived that obeys reason Evil is the active springing from energy William Blake In the Mary Edge of Heaven and Hell Escrito entre 1790 e 1793 Bear with the Two 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 Thing Thick Four